Olá pessoal, aqui é o Gugu, e bem, eu estou aqui na Rússia, ainda aqui na cidade de Sochi, fazendo a viagem no World Hill Festival, o Festival Mundial da Juventude. E bem, eu queria mostrar pra vocês algo bem interessante. Aqui no hotel, que é o Belancilas, onde a gente está, então, alojado, eu queria mostrar isso aqui, que eu achei muito interessante, pessoal, comentando. Nesse docinho aqui, ó, é o Mugavik, que eles chamam. É um bolinho de mel, que, pelo que falaram, então, ele é todo feito à base de mel. A massa de mel, aqui o recheio é mel, isso que é muito bom. Aqui do outro lado, ainda a gente tem outros, que eu acredito que é a mesma coisa, só deve mudar um pouquinho o recheio. Eu já vou experimentar, eu ainda queria falar uma curiosidade, sabe? Eu, pelo menos, achei muito interessante, porque eu fui lá me pegar um chocolate verde também, nas máquinas. Isso é uma coisa que eu não vi, que é muito diferente. Pelo menos aqui no hotel, as bebidas e máquinas têm uma qualidade muito, muito boa. Não tem aquele gosto artificial, sabe? Mas vamos lá, experimentar, vou dar o peredito, eu não sou nenhum chefe de cozinha, nenhum sombender, mas vamos ver se é agrado o paladar. Dá uma olhada aqui. Nossa! É muito bom, olha, a massa é bem curtinha. E o gosto de mel é bem presente, parece um bolachão de mel, que a gente acha ali no Rio Grande do Sul, e nessas regiões, ali perto do Paraguai, a gente acha bastante desses alfajores, esse bolachão de mel. Vou experimentar um pouquinho do outro aí. Também, é muito bom. É bem um gostinho de alfajores, mas para vocês verem, né? Eu achei isso aqui interessante, mostrar para vocês como é que está sendo. Mas, pessoal, é isso aí. O vídeo se sentindo curtinho, só para mostrar um pouquinho aí do dia a dia, como está sendo. Vou fazer o máximo de cobertura possível aí para vocês. Muito obrigado a todo mundo que me assiste. Até a próxima. Tchau! Frente a frente com o vô vô. Opa, super legal. Show!